Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma dica de cabelo pra você cuidar do seu cabelo em casa usando, tcharam, aloe vera, também conhecida como babosa eu comprei a planta mesmo assim, com a minha irmã, pra gente ir dividindo e tal e quando a folha estiver bem grossa você pode cortar e usar eu fui usando algumas vezes pra ir testando antes de vir aqui contar pra vocês comei os resultados, comei hoje e eu vou mostrando pra vocês como que aplica e tal, como que corta e eu amei o resultado, como vocês podem ver, meu cabelo parece estar bem saudável deu um volume absurdo assim, eu amo o volume no cabelo mas como agora ele tá meio que crescendo, tá meio que sem corte então aqui nas laterais fica meio que engraçado, parece que fica meio que um, não sei, um capacete mas aqui assim, na franja, tipo sério, o cabelo fica muito, muito solto e bem volumoso as principais características da aloe vera são de hidratação então ela vai deixar o seu cabelo bem, bem hidratado ela ajuda a abrir os poros, então os nutrientes conseguem penetrar mais fácil nos folículos do cabelo e até no couro cabeludo também então se você quiser misturar outra máscara ou misturar também um óleo, igual eu usei o óleo de rícino, óleo de coco, algo assim o efeito vai ser potencializado e vai fazer com que o seu cabelo absorva bem mais nutrientes e como eu falei, no couro cabeludo também ajuda com quem tem problema de ressecamento ou caspa ou também quem tem o cabelo muito oleoso também ajuda a diminuir um pouco a sua oleosidade e controlar além de dar muito brilho no cabelo babosa também tem uns componentes parecidos com a queratina que vão ajudar o seu cabelo a ficar mais flexível, mais elástico não no sentido ruim, igual quando você descolora muito o cabelo e ele fica elástico, quebradisto mas no sentido contrário, dele ficar mais flexível e não quebrar, ele ficar mais forte isso também ajuda no crescimento e dá uma aparência que ele está crescendo mais rápido também porque o fio fica mais forte, mais flexível e dá a impressão que ele fica mais comprido eu percebi que aqui nas laterais, ó isso deu a impressão que está bem maior do que eu tinha reparado tipo, olha isso, parece até de mentira é porque aqui no final, meu cabelo fica muito cheio porque era quase tudo raspado, então ele está crescendo de um tamanho só mas enfim, faz parte do processo de crescimento e o legal da aloe vera também é que ela é super versátil, você pode até passar no rosto então eu gosto de fazer assim, eu corto ela na metade assim, né aí eu vou ficar com duas superfícies com gelzinho aí eu vou espalhando assim pelo rosto e deixo na pele mesmo como se fosse um creme ajuda muito na hidratação do rosto e quem tem problema com acne, gosta bastante fala que ajuda a controlar e diminuir também as espinhas várias pessoas que eu conheço já usaram e fala que dá resultados mesmo também falam que ajuda a diminuir manchas eu nunca testei assim porque eu não tenho mancha no rosto sim mas várias pessoas falam, eu já vi resenha e tal então vale a pena testar se você estiver interessado e é um produto natural que você encontra assim até em mercado você pode comprar planta igual eu fiz e ir usando assim, deixar ela crescer depois você usa e tal, vai cortando, então é muito legal muito simples de aplicar primeiro como eu falei eu corto ela da planta mesmo em si eu pego uma folha e depois eu vejo mais ou menos um tamanho assim que eu quero usar dependendo do tamanho do seu cabelo eu cortei um pouco menor porque eu ia misturar com óleo então se você for usar sozinha você pega uma quantidade maior então eu só corto com a tesoura assim, uma parte depois corto as laterais aqui também pra abrir e tirar ela da casca porque o que a gente vai usar é esse gelzinho aqui dentro então depois com uma colher assim eu vou tirando todo esse conteúdo e coloco dentro de um pote aí você pode depois misturar no liquidificador ou se você tiver um mixer desse é bem mais prático também então depois eu bato tudo e ele vai meio que formar uma espuma assim e vai ficar meio que esbranquiçado nesse ponto que você consegue aplicar no cabelo é mais fácil porque ele fica meio que líquido se você só apertar assim com o garfo e misturar ele vai ficar bastante pedaços assim e você não vai conseguir aplicar e espalhar direito no cabelo vai começar a cair vários pedaços de babosa pela sua casa também então não vai dar muito certo então é mais fácil você misturar no liquidificador ou usar esse mixer como eu fiz e depois só aplicar no cabelo você pode ir começando colocar o seu cabelo dentro do pote ou jogar na cabeça inteira ou ir misturando na mão ele é bem gosmento assim então você tem que misturar bem no cabelo e depois lavar suas mãos quanto mais você deixar é melhor você pode até dormir assim com ele eu deixei bastante horas assim porque eu passei e comecei a fazer minhas coisas aqui então deu mais sei lá umas 3 horas você pode deixar menos ou um pouco mais depende de como tiver o seu dia assim mas a maioria das pessoas gostam de passar e dormir é só isso, é muito simples depois é só você enxaguar aí lavar bem o cabelo eu gosto de lavar umas 2, 3 vezes e depois passar condicionador normal e tal é super prático e simples e eu amo essas receitas naturais assim usar coisas naturais e o melhor é que você que faz em casa e tal então eu acho bem interessante eu gosto bastante de fazer essas receitinhas caseiras pra... de beleza assim se vocês tiverem alguma dúvida me deixem aqui nos comentários se vocês também quiserem que eu faça outro tipo de vídeo ou testando alguma outra coisa ou outro tipo de máscara porque dá pra fazer com frutas dá pra fazer com várias outras coisas e também me deixem nos comentários as hidratações que vocês fazem se vocês fazem essas hidratações caseiras com comidas ou com frutas e vegetais ou óleo, sei lá do que vocês misturam dá pra fazer de tudo eu acho espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de curtir se você gostou se inscrever no canal se você não for inscrito ainda pra acompanhar mais dicas aqui no canal e vários outros tipos de vídeo e é isso muito, muito obrigado por ter assistido mesmo e eu te espero no próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri